Oi, todo mundo! Hoje eu vou fazer uma que fala, hoje eu tenho um evento e eu vou gravar muitos vídeos, então eu vou, né, fazer a maquiagem que eu preciso porque essa cara não tá dando, minhas unhas não tão feitas, mas elas estavam descascando, gente, eu usei esse removedor de esmalte da Bia, do Boca Rocha, maravilhoso! Bia, obrigada por ter me enviado, eu amei tudo! Maravilhosa! Nem ama Bia, né, gente? Gente, eu vou usar um protetor solar, eu sempre uso um protetor solar, gente, tipo, sempre, 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 esse aqui é da Vichy, FPS30 Como a maqui fala, eu vou só falar os produtos, assim, por cima, não vai ser nada muito detalhado É pra vocês sentarem aí, bonitinhas, e se maquinar comigo Gente, a minha pele tava muito feia, ela tá melhorando bastante Eu tenho... é... eu me mudei e eu tava com alguns problemas, assim, de... emocionais Então acabou que afetou a minha pele de uma maneira mais forte Eu nunca tive espinha, nunca mesmo E aí começou a me aparecer espinhas internas Eu fiquei bem preocupada, já marquei uma dermato Eu preciso ir urgentemente porque, sério, é assustador quando tu nunca tem E do nada aparece um monte Eu cuido muito da minha pele, eu sempre passo produtos Mas acho que dessa vez foi mais hormonal e da calcinha Gente, eu vou passar um corretivinho, assim, na pálpebra, só pra cancelar a cor Tô usando o da Milani Muitas meninas perguntaram se eu vou na Beauty Fair Sim, gente, vou na Beauty Fair Eu tô muito feliz, tô muito animada Eu acho que essa Beauty Fair vai ser incrível Eu espero muito encontrar vocês por lá Eu acho que eu vou ver a minha... Tosa Me contem aqui nos comentários quem é que vai, quem é que pretende ir Eu não sei se eu vou em todos os dias Eu vou passar uma sombrinha só pra grudar aqui, tá? Tô usando a Naked Basics, que tem lá na loja Buena Beleza E com o pão SOSDeb, gente, vocês tem desconto Nossa, compra! Eu, pelo menos, adoro desconto Eu vou passar até embaixo da sobrancelha a sombra Foxy Eu já fui na Beauty Fair em 2012 2014 2013 eu não fui Mas eu quero muito, muito conhecer vocês Quem for, me avisa, me procura Vou tentar manter contato com vocês pelo Twitter, Instagram Snapchat eu sei que não vai dar A internet lá não é das melhores Ano passado teve até apagão Não tinha sinal, eu não conseguia me comunicar com ninguém Mas eu espero que esse ano a internet esteja melhor lá Ai, gente, só vou dar uma marcadinha no meu côncavo Que eu vou fazer um delineado bem chamativo Eu acho que várias blogueiras legais vão ir na Beauty Fair E eu tô muito animada Eu amo São Paulo, adoro ir pra São Paulo Se você tem amplo, estarei aí, gente Tô procurando o que? Delineado amplo que eu já perdi Sei! Também quero muito agradecer aos 86 mil inscritos no canal Antes de passar, gente, eu vou iluminar meu cantinho interno Eu gosto de iluminar meu cantinho interno, gente, com o próprio iluminador de rosto, sabe? Que eu acho que fica tão lindo O que eu tava falando que eu não lembro, gente? Eu não lembro Eu quero muito, muito agradecer pelos 86 mil inscritos Vocês são incríveis, incríveis Eu tô muito realizada A meta desse ano, gente, a meta desse ano era 50 mil Muita gente me diz, muita gente me fala que acha que eu chego em 100 mil esse ano Eu não sei se eu chego em 100 mil A minha meta do ano foi 50 Quando eu cheguei em 50 eu pensei Tá, vou estipular uma nova meta E coloquei 80 mil E nós já passamos de 80 mil Estamos quase em 90 Eu não quero ser muito pretenciosa Em pensar que eu posso chegar em 100K Mas eu também não quero me desmerecer, sabe? Então talvez eu chegue, talvez eu não chegue Será que a gente chegue? O que vocês acham? Eu só sei que se eu chegar em 100K vai ter uma surpresa Muito legal, muito linda, maravilhosa De qualquer jeito vai ter essa surpresa, né gente? Se eu fizer, quando eu fechar 100K Um dia eu vou chegar lá Eu só não sei se eu chego esse ano Mas se eu chegar esse ano, a surpresa vai ser ainda esse ano E eu pretendo fazer essa surpresa não só em Porto Alegre Vamos ver Calma o Cone Mas já que estamos falando em encontrinhos, gente Vai ter encontrinhos sim aqui em Porto Alegre Até o fim do ano vai ter Podem ficar tranquilas Vou fazer junto com a Cintia Aí eu vou avisando vocês nas redes sociais E por isso que é muito importante vocês me seguirem lá Que é tudo S.O.S. deve Tanto Instagram, como Twitter, Snapchat Agora eu vou fazer o delineado e já volto Porque assim, gente, eu não consigo Eu vou fazer o delineado bem puxado e mais grossinho Fiz um delineadinho, gente Mas eu vou passar um pretinho Porque eu gosto do delineado com uma sombrinha preta mais esfumadinha Mas ele ficou muito como eu gostei Mas eu quero uma coisa mais pesada hoje Today Aí eu dou uma esfumadinha depois só com um pincel E aí fica do jeito que eu gosto Na hora que eu estou relatindo, coisa passando Porque aqui na minha casa é assim, gente Só barulho Então vai rolar sim Eu encontro muitas, muitas, muitas Latimaias Eu encontro muitas, muitas meninas No Iguatemi, no Country Que são shoppings que eu sempre estou No Vale, que também Fico muito feliz de receber esse carinho É tão gostoso E eu quero muito ter a oportunidade de reunir todas Aqui em Porto Alegre E a gente se encontrar Então vai ter sim Calma, Corey Calma, Corey E falando nisso, gente É... Eu estou morando sozinha, né? Vocês já sabem Muitas meninas já me perguntaram Como é que está sendo Vocês querem que eu faça um vídeo respondendo perguntas E contando um pouco da minha experiência De como está sendo? Eu posso fazer Não faz muito tempo que eu estou morando sozinha Faz um mês praticamente Então eu acho que é bem legal de responder esse tipo de pergunta já Pra ter depois como comparada com um ano, sabe? Acho que vai ser bem legal E gente... E também tem muitos pedidos Pra eu gravar um vídeo com o meu namorado Porém gravar vídeo com o namorado é uma coisa mais complicada Assim... Mas eu vou gravar Vou gravar mais desafios com ele Vou gravar um desafio Pra colocar no Veda ainda Então calma Mas eu também quero ele presente aqui no canal E nas redes sociais comigo E que vocês saibam Conheçam ele A gente se conhece há muito tempo Há uns 5 anos já Mas só começamos a namorar agora Então não é uma pessoa que apareceu na minha vida do nada, né? Olha como eu sou amiga! Mas gente, morar sozinha é uma delícia Uma delícia Eu amo morar sozinha Sabe o que eu estou pensando em fazer, gente? Estou dando umas esfumadas aqui Porque eu sou louca da esfumação Eu estou pensando daqui a pouco Em postar uma foto no Instagram Primeiro as pessoas que comentarem Eu vou mandar um beijo 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 Sim, eu dou como diz a Gabi Moretti Gente, eu prefiro mil vezes o olho pronto sim pra olhar e falar bonito depois da pele Mas eu sempre sujo aqui embaixo Então eu acabo sempre fazendo o olho primeiro Mas eu fico muito mais satisfeita com o meu trabalho aqui dos olhos Quando eu faço a pele Então eu vou postar uma foto no Instagram Se tu não me segue é SOS Debbie E eu vou botar no Snapchat também E gente, eu também quero falar Vocês são lindas! Eu estou super feliz com a repercussão que deu lá no Instagram do Tblogs Eu falei num vídeo aqui no canal E pedi pra vocês, se quiserem o batom da Devinha Irem até lá no Instagram deles E irem na última foto E colocarem Hashtag Batom da Devinha E muitas meninas foram Vocês são maravilhosos Vocês são incríveis Muito obrigada Eu tenho muita vontade de fazer um batom Obrigada! Passa mais, idiota! Gente, eu estou gravando aqui na sala Porque lá no meu estúdio está muito bagunçado Porque eu vou pintar parede Então por isso que eu não estou gravando lá ainda Mas quando eu começar a gravar lá Eu prometo que esse barulho não vai mais acontecer E se tu quiser me ajudar também Pra eu ter um batom Vai lá no Tblogs Pese O Bafurra Bebe Gente, vocês estão gostando do Veda? O que mais vocês querem ver aqui? Eu estou tentando fazer todos os vídeos que vocês estão me pedindo Eu estou... Logo vai ter um vídeo sobre o meu cabelo Teve um vídeo que vocês pediram muito Eu não faço nada, nada demais no meu cabelo Juro Eu faço babyliss Que eu gosto só no cabelo de babyliss Mas é só o que eu faço E a única coisa diferentinha que eu faço Estou linda, né gente? Estou linda É passar óleo de coco no cabelo Então eu vou passando rímel e mandando os beijos Para minhas lindas maravilhosas Vou passar o colossal, tá? Enquanto esse oi Mas faz barulho Então super beijo para os amores pela taça Instagram A Juliana Leal Para Lawane Caroline A Nubia Santos A Lubrito A Lu... Lawa... Lawa... Sim, isso eu não sei mais ler Lá... O... Melo Um beijo meus amores Para E-Make Blog Para Daya Oliveira Ai gente, vocês são tão lindos Passou um pouquinho de rímel aqui, peraí Passa mais foto Vai que eu vou dar uma olhadinha aqui Um beijo para A Brula Bato Paul Juju A Kimberly Apolinário Vitória Miranda Marta Vick Dois Céu Guerbas Ana Martim Será que eu vou passar rímel? Sabe o que eu estou pensando, gente? Em fazer Em indicar canais Instagram Snapchats Aqui no canal Fazer um vídeo indicando O que vocês acham? Aceito que vocês me indiquem também Aqui embaixo Eu amo conhecer canal novo Às vezes o canal pode ter Um milhão de inscritos E eu não conheço, sabe? Gente Eu estou super no caminho das índias Estou mega vendo a novela E aí eu fico Ah, é baba Gente, já estou uma árabe da vida Vocês conseguiram decorar tudo que eu falei aqui, gente? Não esqueçam de comentar aqui Pelo menos uma coisinha que eu falei Ah, falta o batom Gente, eu vou fazer uma misturinha Desses dois batons O Açaí da Júlia Petit pela MAC E esse aqui da Make Me Que é o Karma 112 O como é que eu faço? Eu aplico todo esse batom Que ele é nude Mas vocês podem fazer isso aí Adaptando pelos batons de vocês E aí depois eu venho Com esse aqui Que é o Açaí E eu passo por cima também Mal passado, ó Vocês podem ver que ele já está Até sudinho de tanto Que eu faço essa misturinha Eu acho que fica uma cor incrível Muito bonita E que vai com qualquer olho Qualquer look Tenho amado Gostaram? Gente Hoje eu vou gravar mais Alguns vídeos E eu tenho evento Então já estou pronta Vou gravar vídeos Vou só mudando a cor do batom Eu espero muito Que vocês tenham gostado Dessa cor aqui Eu adoro Gente, eu fico olhando pra cá Porque aqui está o espelho Não esqueçam do meu joinha Aqui embaixo E de comentar tudo o que eu pedi Porque eu preciso I need vocês Porque aqui o canal É poliglota Porque eu falo muitas línguas Falei até árabioso Falei até árabe Espero muito que vocês tenham gostado Se cuidem E até o próximo vídeo Suja o batom Tchau Mua Mua